Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 1, na verdade nossa aula 1.1, porque a gente vai abordar o primeiro tema, que é o tema 1 da organização municipal, e ali vem vários temazinhos, a gente vai abordar o primeiro tema. Deixa eu só encontrar aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para ajudar, não esqueça também que você pode contribuir com o Pix, isso ajuda demais a gente, beleza? Então um Pix 50 centavos, um real, enfim, qualquer valor, se você puder, se não puder, não tem problema, e vamos lá, vamos continuar, isso porque o YouTube acabou com a gente aqui. Bom, antes da gente falar sobre a lei orgânica, precisa aprender o que é a lei orgânica, né? Pessoal, existe a Constituição Federal, que está lá no topo, e ela é que cria um Estado, ela é que cria o Brasil, ela é que cria a República Federativa do Brasil, né? E ela regula tudo, absolutamente tudo sobre o Estado. E a própria Constituição Federal diz o seguinte, olha, Estados Federativos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, falam o seguinte, vocês podem criar uma lei, uma Constituição própria para se organizar, tá? Então cada Estado criou uma Constituição, né? São as Constituições Estaduais. E essa própria Constituição Federal, estamos lá em cima agora, ela diz o seguinte, municípios, vocês também podem criar uma lei, tá? Uma lei para vocês se organizarem, que vai ser a lei orgânica, beleza? Então a lei orgânica é a lei maior do município, é como se fosse, né? Todas as leis têm que respeitar a lei orgânica do município, as leis municipais, né? Tem que respeitar a lei orgânica do município. E ali vai tratar da organização do município, quantos vereadores são, o que que faz o vereador, o que que faz a Câmara, o que que faz o prefeito, quais são os fundamentos, quais são os princípios. E ali traz tudo, exatamente tudo, sobre a organização do município. Essa é a lei orgânica que a gente vai aprender agora. Lembrando que a gente está aqui, ó, em organização, né? A aula 1. A aula 1.1 é os fundamentos. Vamos falar agora sobre os fundamentos. Artigo 1º. O município de Casimiro de Abreu integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Isso é muito óbvio. Por que união indissolúvel? Por causa do chamado Pacto Federativo. Pessoal, a nossa forma de Estado é a federação, tá? Não vou entrar nesse assunto ao fundo, porque esse é tema de direito constitucional e, às vezes, até direito administrativo. Mas saiba que o seguinte, que o município, ele não pode se desmembrar do Brasil e virar um Estado novo, né? Ó, virou um Estado novo. Não pode. Então, por isso que diz que aqui o município de Casimiro é indissolúvel, né? Faz parte de uma união indissolúvel, que essa união não pode, né? Sair do Brasil e criar um Estado novo. Mas, Alexandre, pode criar, né? Desmembrar e criar dois municípios fazendo parte do Brasil ainda? Pode. Pode se unir, né? Fazer uma fusão com outro município e criar um município maior. Pode sair de um Estado e pertencer a outro. O que não pode é sair do Brasil, é desmembrar do Brasil, tá bom? Por isso que está escrito aqui. Isso aqui é muito óbvio. Mas cai muito em prova isso aqui, pessoal. Isso aqui cai em prova? Cai. Muito, tá? A incidência aqui é alta. Vou botar até alta aqui. Beleza. Ó, quais são os fundamentos, tá? Do município de Casimiro de Abreu. De Casimiro de Abreu. Quais são os fundamentos? Fundamentos é aquela coisa mais importante, aquela coisa sólida. É só você lembrar do fundamento, né? Da fundação da casa. São os pilares da casa. O que segura a casa toda é a fundação. E aqui você pode pensar, né? Fazendo essa analogia, desta maneira. É a parte mais importante. É aquilo que o município tem que preservar. Aquela fonte, né? Aquela coluna, aquele alicerce que o município tem que segurar. Que é a autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? A autonomia significa, vou falar o significado para você levar para a prova e ficar mais fácil. A autonomia significa que o município é autônomo. Ele não depende do Estado ou da União. É claro que há aquela repasse de receitas, eu sei. Mas a autonomia significa, por exemplo, que o município de Casimiro, assim como todos os municípios, tem as suas próprias leis. A própria lei orgânica é um exemplo de autonomia, né? Tem a sua própria lei orgânica. A autonomia financeira tem seus próprios tributos, como o imposto IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ISS, enfim. Ele é autônomo, o município é autônomo, tá? Cidadania, que é um fundamento, inclusive, da República Federativa do Brasil. Isso aqui também está lá na Constituição Federal, só que é um pouquinho diferente. Tem uma coisinha que tem lá, que não está aqui, que é a soberania. Então, se cair na sua prova soberania, você vai marcar não, tá? Soberania não. Por que soberania não? Porque nenhum ente federativo é soberano. Só a República Federativa do Brasil é soberana, tá? A República Federativa do Brasil é como se fosse um todo, beleza? Não vou explicar muito ao fundo, porque não é o tema da aula. Esse é tema de direito constitucional. Então, soberania não, tá, pessoal? O município não é soberano, nem o Estado, né? Não tem soberania, nem o Estado e nem a União. Só a República Federativa do Brasil. Aí vamos pra cá, cidadania, né? Já falei aqui da autonomia, que a banca às vezes bota soberania, que tá errado, né? Que estaria errado. Cidadania é o respeito aos cidadãos, né? É o respeito aos direitos e deveres dos cidadãos, de modo resumido e bem simples. Dignidade da pessoa humana é um direito internacional, tá, pessoal? De altíssimo valor. Inclusive, o STF já fundamentou muitas decisões, assim, que haviam controvérsias nesse princípio, né? Porque esse também é um princípio lá da Constituição Federal, tá bom? Nesse princípio não, nesse fundamento. Um princípio fundamental, na verdade. Mas, enfim, dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos de Casimiro de Abreu. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político tem a ver com a... Com o, na verdade, com respeito às ideias contrárias, às ideias divergentes, às ideias diferentes. Por exemplo, cada um tem uma ideia, cada um tem uma posição política, por exemplo. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. Cada um tem uma posição, né? E é o fundamento, o respeito disso, tá, pessoal? Beleza. E aqui eu trouxe o mnemônico. Ao, si, di, va, plu, né? A autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, que é um direito internacional, inclusive. Os valores sociais do trabalho, né? Que são os valores sociais. E da livre iniciativa. Ou o pluralismo político, que é o respeito às ideologias diferentes. Isso aqui são todos os fundamentos. Eu prolonguei um pouquinho aqui, pessoal, porque esse aqui é um tema bacana que cai sempre em prova. Bom, o parágrafo único diz o seguinte, que eu nem marquei porque é óbvio. Então, integram o território do município às projeções aéreas. Grosso modo, pessoal, eu vou explicar isso aqui de maneira mais simples possível, tá? Então, eu vou beirar bem a simplicidade, tá bom? Só pra você se mentalizar e entender, pra não ficar muito prolongando. Então, integram o território do município às projeções aéreas, ou seja, a parte de cima de Casimiro de Abreu, né? A parte de cima de Casimiro de Abreu, o ar, né? Subindo pro céu, faz parte, beleza, de Casimiro. E também a marítima de sua área continental, especialmente as correspondentes partes da plataforma continental, do mar territorial e da zona econômica exclusiva. Então, a área continental, inclusive a plataforma continental, mar territorial e a zona econômica exclusiva. O que é isso, Alexandre? Tá dizendo o seguinte, Casimiro de Abreu, ele tem uma parte do mar ali, perto dos rios das ostras, né? Então, se você não sabe agora, tá sabendo aí que existe uma parte ali. Casimiro de Abreu tem uma parte da praia ali, do mar. O pessoal tá dizendo o seguinte, que a plataforma continental é um pedacinho da praia pra dentro do mar, grosso modo, X quilômetros, né? Que a gente fala milhas, na verdade, mas vamos falar quilômetros. Beleza. O mar territorial é um pouquinho mais além, né? E a zona econômica exclusiva é ainda mais além, né? Quase chegando lá às águas internacionais. Beleza. Então, isso tudo faz parte do Casimiro, é o que você tá dizendo aqui, tá? Outra coisa interessante, a respeito do poder, né? Todo poder emana do povo. Isso é muito óbvio. O povo, ele exerce o poder. Ele exerce o poder por dois meios, né? Indiretamente. E diretamente, que já tá aqui. O indiretamente é por representantes eleitos. Ou seja, eu elejo um vereador para me representar. Então, é um modo de eu exercer o meu poder, o poder do povo. E diretamente, é quando eu vou lá e decido aquela causa. Por exemplo, um plebiscito, um referendo, uma ação popular. Então, um plebiscito, por exemplo, que você vai decidir algo de extrema importância. Vamos dizer, por exemplo, que querem privatizar um parque da cidade, né? E aí, querem saber a opinião da população. A população, no plebiscito, ela vai lá e vota se ela quer que seja privatizada ou não, por exemplo. Nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei orgânica. Não esqueça desse detalhe. Marquei aqui os pontos mais importantes. O artigo terceiro diz, né? Traz aqui os objetivos fundamentais. Não pode confundir com os fundamentos, tá? E aqui tem um segredinho, né? Que objetivos sempre vão começar com o verbo. Isto é muito óbvio. Por que, Alexandre? Porque se eu perguntar pra você qual é o seu objetivo, você vai sempre responder com o verbo, né? Por exemplo, qual é o seu objetivo? Ah, passar no concurso. Passar. Ah, viajar, né? Sei lá, pra Fernando Noronha. Viajar. Sei lá, comprar uma bicicleta. Comprar, né? Então, sempre vai começar com o verbo. Então, objetivos fundamentais começam com o verbo. Beleza. Eles são objetivos fundamentais tanto dos cidadãos como de seus representantes. Ou seja, é de todo mundo. É de todo mundo, né? Porque todo mundo é cidadão, praticamente. E também dos representantes. Quais são? Isso aqui cai em prova muito. Não, alto, tá? A incidência é alta. Asegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento local e regional. Garantir o desenvolvimento local e regional. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. A banca adora trocar essas palavrinhas. Até botei de vermelho por isso. Mas isso aqui é muito óbvio. Que a banca vai tentar te enganar. Mas é muito óbvio. Por quê? Olha a palavrinha. Garantir. Casimiro de Abreu é uma cidade, é um município. Ele é pequeno. Ele só pode garantir o desenvolvimento econômico, por exemplo, local e regional. Isso é muito óbvio. Quando se trata de desenvolvimento estadual e nacional. Imagina, município tão pequenininho, estado enorme e o Brasil ainda mais enorme. Ele só vai contribuir. Então a banca adora trocar isso aqui. Então contribuir é o quê? É com desenvolvimento estadual e nacional. Agora garantir, ele pode garantir o desenvolvimento local e regional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural. Já vi banca trocando aqui, tirando a área rural. Não. É na área urbana e na área rural. Além disso, é também um objetivo fundamental promover o bem de todos sem preconceitos. E aqui vem listando os preconceitos. Origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outros tipos de discriminação. Tá bom? Então, pessoal, aqui é decoreba. Você tem que decorar isso aqui. É muito óbvio também. Assim, é bem auto-explicativo. Mas decore quais são os objetivos. É só ler isso aqui várias vezes para você se familiarizar. Beleza. Vamos continuar aqui. Por último, isso aqui também é muito óbvio. Então nem marquei. Olha, os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista da Constituição Federal, aquele que estão lá na Constituição, alguns direitos e deveres que estão lá na Constituição, integram essa lei orgânica. Ou seja, ele está trazendo para si, a lei orgânica traz para si, os direitos que estão na Constituição. Mas é muito óbvio, né? Porque você já pode exercer. Se você está na Constituição, você já pode exercer aquele direito, ou então a obrigação daquele dever. E devem ser afixados em todas as repartições públicas. E aqui vem o princípio da publicidade. Devem tornar mais público possível os direitos e deveres dos cidadãos, individuais e coletivos, para que eles tenham noção e que eles possam cobrar também. É muito óbvio, né? Em todas as repartições públicas do município, nas escolas, hospitais ou em qualquer lugar de acesso ao público, para que todos possam permanentemente tomar ciência, ou seja, conhecer os seus direitos e deveres. E exigir o cumprimento por parte, lembrando que por preposição não tem mais acento, tá? Por parte das autoridades e cumprir, por sua parte, obviamente, o que cabe a cada cidadão habitante deste município, ou em seu território, transite. Ou alguém de lá, de fato, ou alguém que está passando por lá. Bom, pessoal, isso aqui é óbvio, né? Os direitos e deveres que estão na Constituição Federal também integram esta lei orgânica, segundo esse artigo aqui. Aqui eu acabei repetindo, mas é a mesma coisa, artigo 4º, né? A gente vai agora para a nossa próxima aula, eu vou cortar aqui um pouquinho, e a gente vai falar sobre a organização política administrativa. É um tema que sempre cai em prova, é bem interessante e vale a pena a gente estudar. Aguardo você, então, na nossa próxima aula, que a gente já vai direto para esse tema. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau.